Bora lá, agora Dá um fim No rato Vamos lá, dá um fim no rato Ratito Ratito O bichinho tá bem ali dentro, ó Já pensou que você tá na sua casa de boa E alguém te entrega um balde desse de presente E fala, olha que gatinho lindo E a pessoa abre E tem um rato aí dentro Qual seria a reação? Qual seria a sua reação? Olha só a bagunça que fez aqui, menino E aí, o que vocês acham que eu tenho que fazer aqui, rato? Comenta aí Comenta aí qual Seria o fim do rato Vamos fazer uma doação ali do rato Se alguém quiser adotar Quem quiser adotar um ratito O cavalo Bom dia O cavalo tá ali Calma, Ratito Poratito De verdade, buratito E aí, rato, como é que eu vou levar Esse negócio não é pular de mim não, né, doido Opa Olha o danadinho lá Ele tá vivo, tá morto nenhum O barão só segurou ele com a boca Nem apertou E aí Tá morrendo de medo, coitado Morrendo de medo o ratito Pula de mim não, doidão Vai lá, vai Vai Liberdade Vai, rato, vai embora Ah, a gente tá com medo de ir embora Vai embora, negão Aí isto Tete Tchau, negão Eu vim aqui mexendo com o computador De boa Aí eu peguei E vi E tive a sensação que algo passou na sala Aí eu fiz assim rapidinho Quando eu fiz assim rapidinho Se eu não tô enganado, eu acho que houve um rabo Puxa, mulher, é um rato Puxa, mulher, é um rato É um rato, cara Ah, meu Deus, é um rato, não é um cobra Aqui, moça Vamos trabalhar, moça Ah, você pega a rato Nada Desperta aí Aqui, moça Tá aí, atraso Tá aí, atraso Matou o Alex Tá, pô Tá, pô Tá, pô Deu ruim pro rato Foi pra boca de barão Você deixou o bicho escapar, barão Você tá olhando pro lado errado O cara aqui só olhando Um caçando o canto errado O outro olhando pro lado errado Eita Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o tal Eu vou usar o bicho Peguei esse rato Ah, esses dois não estão com nada não, viu? Peguei o rato só as luzes Acredito que eu peguei Vamos ver se pegou mesmo, ó Opa Olha lá de baixo pra ver Tá venenado aí, né? Tá quase terminando aqui Aí preita Pegar o rato E tchan-tchararã Grande finale Grande finale Pronto Um rato Um rato No balde Eu peguei o rato Se eu conferir Se não tá no plano o rato Se não ferrou Olha o danadinho lá Ele tá vivo Tá morto não O barão só segurou ele com a boca Nem apertou Tá morrendo de medo, coitado Morrendo de medo O ratito Pula em mim não, beijão Vai lá, vai Vai Liberdade Foi rápido, não bordo Ai, tchan-tá com medo de ir embora Vai embora, amigão Aí, isto Tá até Tchau, negão Então é isso, gente O mistério do negócio que tava andando lá dentro de casa Lá, de noite Era um rato Ó, pra você ver Soltei os cachorros, os cachorros pegam o rato Barão pega o rato Mas não segura com força Segura o rato lá com delicadeza, com calma O bicho vai embora Mocinha no desespero Sabe o que que tá acontecendo Miúcha Doida Blanca Doida também demais Não deu conta de pegar Mas por pouco Quase que pega Né? Mas por outro lado Acabou eu mesmo pegando E boa E Já tá solto na natureza Então é isso, gente Comenta aí O que que vocês fariam no meu lugar Se tivesse pego O rato No balde Nossa, você vê Balde ajuda, né? Peguei bobinho no balde Rasguei minha sandália, cara Eu rasguei minha sandália Não sei nem como é que eu rasguei Opa Não sei nem como é que eu rasguei minha sandália Eu acho que é Pulando de um lado pro outro ali, né? Acabou estraga Mas então, gente É isso Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Ó o danadinho lá E tá vivo Tá morto não O barão só segurou ele com a boca Nem apertou E aí Tá morrendo de medo, coitado E aí Morrendo de medo O ratito Pula em mim não, doidão Vai lá, vai 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 Liberdade Vai, rapaz Vai embora, pô A gente tá com medo de ir embora Vai embora, negão Aí Isso Tete 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 Tchau, negão.